Oh Zé! Oh Zé! Cheguei Zé! Eu cheguei para tomar café, almoço e janta! Oxê! O que é que está pegando aqui? Oxê! 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 Nem me espera rapaz! Oxê! Que tu me esperou? Agora! Oxê! Eita Xana! Mas vem devagar que o clima aqui está pesado! Para o que? Eu acho que eles estão brigados! Será? Oh Marconi! Fala Zé! Diga! Fala para essa senhora aí! Que ela não pega no meu celular mais nunca! Eu não pego! Oxê! 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 Xaninha! Zé mandou dizer para a senhora que a senhora não pega mais no celular dele viu? Não pega não! Viu? Oh Bilu! Fala para aquele senhor ali! Que se eu pegar ele de novo olhando mulher pelada no celular eu vou estourar o celular dele na parede! vai ser pedaço de celular para todo lado! Oh Zé! Zé! Xaninha mandou dizer a tu que se pegar a toalha do mulher pelada no celular ele vai estourar o celular na parede! Vai ser pedaço para todo lado! Ixi Maria! Já vi que o clima aqui está pesado viu! O negócio aqui está difícil! Oh Marconi! Fala Zé! Fala para essa senhora! Hã? Que não pega mais ninguém celular e vai cuidar em alguma comida quando estou com fome! Oh Xaninha! Xaninha! Zé mandou dizer a senhora que a senhora não pega mais no celular dele está proibido de pegar no celular dele e pode fazer comida não só para ele mas para nós também! Viu? Fazer comida! Ele está com fome! Zé está com fome! Oh Bilu! Fala para aquele moço ali que eu vou quebrar o celular dele e se ele quiser comer vai para a cozinha fazer! Viu? Zé! 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 Xaninha disse que... que... como foi mesmo Xaninha? Eu me esqueci! Que eu vou quebrar o celular dele e se ele quiser comer ele vai para a cozinha fazer! Que vai quebrar teu celular! E se tu quiser comer tu vai para a cozinha fazer! Para tu e nós! Eita Zé! Agora ferrou de verdade para tu! Vocês tem que parar com isso hein! Vocês nunca foram assim? Oh Marconi! Fala Zé! Fala para essa senhora! que deixa de mexer! É a minha paciência todo dia! E eu não estou gostando disso não! De jeito nenhum! Ela me mexe para dizer uma coisa! Eu nunca vi um ciúme desse jeito não! Eu não gosto disso não! Xaninha! Oh Xaninha! Oh Xaninha! Zé mandou dizer a senhora que a paciência dele está bem pouquinho! Está só um tiquinho de paciência! Viu? Só um tiquinho! Mas assim não quer dizer que ele disse do outro jeito! Mas eu estou só... Bilu! Deixa eu falar para Xaninha! O recado de Zé! Tem que dizer do jeito que ele disse! Ele disse que está sem paciência com a senhora! Sem paciência com a senhora! A paciência está destantinha assim! Destantinha! E a senhora tem que parar de ser ciumenta! Viu? Tem que parar de ser ciumenta! É o recado que ele mandou dizer para a senhora! Oh Bilu! Fala para aquele moço ali! Que se a paciência dele está pouca! A minha hora diminuiu mais ainda! E que eu vou quebrar o pé do vidro dele! Qualquer hora! Para ele aprender! Zé! Xaninha disse que... Que como? Que a minha paciência está mais pouca do que a dele! E qualquer hora eu vou quebrar o pé do vidro dele! Para ele deixar de ser pilandro! Que a paciência dela está menos do que a tua! E vai acabar com os teus ouvidos! Com o que? Com o pau é? Não! Com a mão! Com a mão! Está aí vendo Zé! Está aí vendo aí a situação tua como é que está aí? Vai! Ô Vascon! Oi Zé! Fala para essa senhora! Que eu sou um rapaz direito! Ela sabe que eu sou direito! Esse filme dá dizendo que eu estou andando atrás das meninas por aí! Não! Não pode ir atrás de prima não! Ninguém vai dizer mais nada não! Eu sou um rapaz direito! E quer saber! Eu vou sair e vou me divertir! Vou trocar de outro! Vou passear! Que eu também sou gente! Eita! Agora pesou! Eu vou mastur! Eu vou mastur! Fala para essa senhora que ela fique quieta de casa! Que eu não gosto melhor dessas coisas não! De jeito nenhum! Ei Zé! Segura tua bronca! Ei Bilu! Você vai para cantinho não Bilu! Quem vai para cantinho? E nem ela vai para cantinho! Xaninha não é com Deus! Olha lá dentro! Este eu peguei! Para a mão dele! Olha lá dentro! O senhor acorda essa! Vem lá fora! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vai fazer alguma coisa com eu viu! Sacar bonita! Fazente! Fazente! Obrigado.